Pessoal, tudo bem? A gente volta a falar aqui para a nossa página Detalhe da Notícia no YouTube. Estamos aqui no Hospital de Emergência do Agreste para contar aqui mais uma situação. É que uma pessoa acabou resistindo a uma abordagem policial e acabou se dando mal. A informação que a gente tem é que esta pessoa que foi trazida aqui para a Central de Polícia Civil, o rapaz estava em atitude suspeita. A informação foi confirmada pelo pessoal da Rocana, do 3º Batalhão de Polícia Militar. Então o que acontece? Foi na rua Florencio Apolinário, do bairro Alto do Cruzeiro, que o pessoal da Rocana, do 3º Batalhão, ele tentou fazer uma abordagem a um rapaz que estava em uma esquina em atitude suspeita. Esta pessoa estava com uma sacola e, segundo a informação, estaria com um simulacro de arma de fogo, simulacro de uma pistola. Então a informação que a gente recebe também é que havia com essa pessoa uma quantidade de droga, 450 gramas de maconha e também craque. Informação de que na hora que foi tentado fazer uma abordagem, na hora que o pessoal tentou fazer a abordagem policial, este rapaz acabou resistindo a abordagem policial. E houve uma luta danada. O fato é que em meio àquela situação toda, em meio àquela confusão toda, o pessoal teve que efetuar um disparo. Resultado, este disparo que atingiu a perna deste rapaz, este rapaz trazido aqui para o Hospital de Emergência do Agreste. A identificação dele, a gente conseguiu, Carlos Felipe da Silva Campeiro. Pelo menos esse é o nome que ele passou. E o que acontece? Como é que fica a situação do Carlos? Pelo que eu tive de informação, ele permaneceu internado aqui no Hospital de Emergência do Agreste. Mesmo ele estando internado aqui, de toda forma, foi feito o flagrante em desfavor dele. Por quê? Porque a Polícia Civil, Polícia Investigativa, ela tinha em mão tudo aquilo que foi colhido pela Polícia Militar, as informações, o material apreendido, o droga apreendido, o simulacro de pistola também. Então foi feito o procedimento em desfavor do Carlos Felipe, que continuou internado aqui no Hospital de Emergência. Neste caso, autuado. E ele estando consciente, o que é que acontece? A audiência de custódia pode acontecer com ele aqui mesmo, no Hospital de Emergência do Agreste. Então o rapaz continua custodiado. E esta é a situação. A vida pregressa dele. A Polícia Civil averigou. E obviamente que a gente acompanha mais esse caso aí. O rapaz só é autuado então, devido à posse de droga e dentro dessa questão também de resistência. Enfim, é a informação que a gente recebeu da Central de Polícia de Arapiraca, na manhã deste sábado, dia 18 de junho de 2022. Pois é, aqui, além do Carlos Felipe, mais uma outra pessoa também estava internada, vítima também de disparo de arma de fogo. No caso do Carlos Felipe, é essa situação, né? Existiu a abordagem policial. Enfim, a gente vai voltar trazendo a qualquer momento mais um vídeo, mais uma reportagem. O nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. É muito importante para o nosso trabalho. Eu sou o Mítio Torquato. A minha marca é o Detalhe da Notícia. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.